Será que nós podemos tirar algum proveito da ação do inimigo? Será que tem algum resultado positivo? Porque Deus permite esse negócio. Será que tem? Será que a gente pode tirar algum proveito desse negócio todo aqui? De acusação, de debilitar, de frustrar, de levantar adversário. De usar força e violência. Hã? Como é que é isso? Será que tem algum proveito? Deus permite essas coisas acontecerem. Sabe pra quê? Primeiro, quando tem inimigo, quando tem força contrária, quando tem adversário sobre você, você passa a ficar prudente. O que é prudência? Evitar erro ou dano. Se ninguém está atrás de você, se ninguém quer ver a tua derrota, Se ninguém está te enfrentando, você leva a vida de um jeito. Mas se você estiver debaixo de pressão, se você estiver debaixo de gente que quer o que você quer e quer te derrubar, você fica prudente. Sabe o que é que o inimigo produz na gente? Estado de alerta. Você fica antenado. Vigilância. Porque sabe que não pode dar bobeira. Três, você passa a ter experiência. Como é que você pode lidar com adversário, com adversidade, até pra ser preparado pra vencer lutas maiores. Você sabe o que é que o inimigo faz? Aprimoramento. Você se aprimora na área emocional, na área intelectual, na inteligência. Você se aprimora. Olha o que é que o inimigo faz. Crescimento. Você fica mais preparado, mais experiente. Olha o que é que o inimigo faz. Amadurecimento. Pode vir. Já conheço isso. Já passei por outras e vou vencer essa também. Tudo isso que está acontecendo com você, não é pra te destruir, mesmo que o inimigo esteja prevalecendo. Deus está te estruturando, porque você vai romper. Tudo isso que está acontecendo com você, não é pra te destruir. Você vai romper. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Obrigado.